Pega essa, 9 horas da noite, galera As crianças tão chegando em casa, jantando com a família Ô mãe, mãe, eu sei que é um pítero estranho, mas Só hoje, em vez do jornal nacional Vamo botar stream do Jux É um youtuber aqui que eu conheço, eu gosto É um streamer Bota essa porra aí, moleque Aí o cara bota, tá ligado? No meio da família, o pai, a mãe, assim, almoçando Não, jantando Aí tem um maluco assim, ó AAAAAAAA AAAAAAAA XERECA Bota nela, FP Porra Faz a boca Ah, meu parceiro, aí você tá nadinho Ó, Juldão, tá aí? Link da música Vamo ver a música Ah, meu Deus do céu, velho Fui todo empolgado pra botar a porra de uma fritação Vem esse francês me zaralhar, né, mano Puta que pariu Eu tenho minhas atalhas, pô Visão, eu tenho minhas atalhas Caralho Cara, tinha zero, mano Ah, não, não, tranquilo, pô Tranquilo, tranquilo Ah, mano Ah, ha, ha Ah, ah,addô Ah, 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 ah Ah, 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 ah Se Foot blueprint Ah Ah, 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 ah Não, não... 을 Tá bem aí meu parceiro Ah, obrigado Não, meu Deus Calma 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 Eu errei Leque Foi a maior play bonita Ela foi muito pra frente Tá bom Quero eu vencei Eu vencei velho Puta que o pariu gente Quero meu mouse Caralho Quero meu mouse Que isso Meu deus Meu deus Meu deus Meu deus Meu deus Que isso cara Que isso leque Ah tá Esse E pegou Esse E PEGOU Claro que pegou Mano Quebrei minha mão ainda Filha da puta Tem um drag Tem um dragzinho aqui pra fazer Se eu quiser Ah, morri, 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 morri Olha esse malopei Caralho Nossa, tava caindo na mesa aqui já Caralho Caralho É, não sei lá Nove, roubei Caralho 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 Ah bis Pimp! Meu Deus! Pimp! Não! Pimp! Ah, velho, se mata pra torre, velho! Que isso? 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 O que é isso eu não sei, mas... Não deu bom. Pimp! 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 Patrick! Que porra é essa? Porra, velho! Pode dar, mano! Ah! É sério? Eu vou passar pra você! Chega aí, pô! Chega aí, pô! Chega aí, pô! Chega aí, pô! É, mano! Chega aí, meu parceiro! G1 Pimp! G1 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 Não se preocupe, isso é um milho de mim. Olha aí. Cuidado pela morte, agora eu fumo um pouquinho mal aí. Oh, TP, TP aí, TP aí, TP aí! TP aí, TP aí, TP aí! Eu vou fazer o quê? Eu esqueci, eu ardei, eu gastei minha LAD! Ah, eu gastei meu LAD... Você foi eliminado. Ah! 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 Mano... Fala no teu cu, rapaz! Eu fui! Vou banir galho também, mano! Eu des... Saco cheio! QUÊ?! Ué! Alguém joga galho? Vou banir galho! Ah! É que eu vou banir galho! Eu estou banindo caralho. E aí, eu vou banir galho! Imoral, imoral, imoral. Filha da puta! Não vi essa porra de Arrow, mano. O cara tem flash? Não. Mano! Mano! Oh! Alguém ajuda! O que? O que? O que aí? Gostaram? Uma merda. Porra, velho. Olha a mão. Tchau! 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 Tchau!